Voltando a Timon, na casa do Francisco Sapateiro e também do seu Vicente. Seu Vicente, você tá lembrado, né? Aquele problema de próstata que ele tem, é muito complicado, precisa também da nossa ajuda e parece que algumas pessoas apareceram pra ajudar. E tem também o Francisco Sapateiro, uma dificuldade tremenda pra se locomover. Essa cadeira de roda onde ele está usando, que você está vendo aí, ela é uma cadeira toda quebrada, já foi soldada várias vezes e ele querendo a cadeira de roda pra ir trabalhar. E ligaram pra gente e doaram então essa cadeira de roda novinha em folha. Olá pessoal, me ajuda aqui por favor. Vamos lá, pegue aí na frente que eu pego aqui, vamos dois pegando. Vamos levando então a cadeira lá para o Francisco Sapateiro, que tá ali no quarto de lá. E aqui então é como se fosse a casa dentro da casa do seu Vicente, do Francisco Sapateiro, né? Mas ele já tá com a casinha. Tá dando certo pra ele guardar a casa? Ah, isso só não tá dando certo ainda porque nós ainda vamos ter que pagar ainda uma quantia de... Mas vai dar certo, né? 103 reais, 83 centavos. 103 reais. E 83 centavos que é pra poder legalizar e receber os papéis lá do Novo Tempo. Pois é o seguinte, olha só a mutuada de coisas esperando a casa maior, porque só nesse quartozinho com dois filhos, olha esse pequenininho aqui. Tem uma TVzinho, o filho, o negócio tá complicado aqui, né? Com certeza tá complicado. O que a gente foi pedir mesmo foi a cadeira de rodas pra você ir trabalhar, não é isso? E tá aí uma cadeira nova. Eu fico muito agradecido pela TV Cidade Verde, pelo seu programa Cidade Viva, que é um ótimo programa e que tem uma audiência. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando, viu pessoal? Mas vamos então agradecer, não é, cadeira de rodas, que quem doou pra você, não é isso? Isso, exatamente. Eu agradeço a Pax União, né, que tá aqui também. Muito obrigado, Pax União, por vocês estarem sempre do nosso lado. Eu trabalhei também como vendedor um tempo da Pax União. Vamos abrir a cadeira aí? Vamos abrir, vamos abrir a cadeira. Opa! E aí? Só tem um detalhe a essa. A cadeira é ótima, toda boa. Agora só que, pro meu problema aqui, ela não dá condições pra mim se locomover. Porque as ruas aqui não tem acesso. O pneu ajuda muito, porque pra mim ir pros hospitais, ela já é ótima. Dá pra mim ir pra... Não é saudável. Pois é, não é saudável, dá pra mim ir pra dovanta. Vamos então, seguindo com essa daqui. Isso, enquanto eu arranjo mandear. Como é que? Ô meu amigo, mas essa daqui, isso. Vamos lá então, vamos sentar nela? Vamos sim, meu irmão. Como é que consegue aí? Vamos ver, ó. Ela se locomove só assim, né? É aqui, meu garoto. Porque aqui é uma dificuldade grande. Mas não dá pra gente... Olha aí, tem mais confortável. Isso, meu garoto. Seu carolinho tá novo, não dá? Com certeza. Agora essa daqui dá pra mim ir pros hospitais, dá pra mim... Ótimo, né? Se locomover. Tá bom então, por você aparecer uma de câmera de ar, a gente vai te deixar aqui. Eu fico agradecido. Muito obrigado por vocês estarem sempre do nosso lado nos ajudando. Muito obrigado. Tá ali no quarto do seu Vicente, que ele tá ali doentinho? Isso, tá muito doente. Como é que tá, seu Vicente? Tá bem, não. Tá muito, não? Tá, não. Bicho, mal, de cadeira, daqui a cesta. Pega ali, minha filha, a cesta que vem ali. Tá bem aqui já, olha ali. Ótimo aí pro seu Vicente, essa cesta básica, pra amenizar o passadinho de vocês, não é? Eita, seu Vicente, valente, menino. Deixa os facões aí, seu Vicente. É. Ele sempre tem um facão de lado lá, é. É, 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 é. Agora pra que esse facão? Só que foi pra esbantar as moscas. É, muito sol, que é só o que tem aqui. Que até as forças do braço morreu. Mas, rapaz... Seu Vicente, ó aí. Bate a sustância no braço. Pô, Léo, você tem sempre essa lembrança, assim, da gente, rapaz. Viu que o senhor veio pra cá? Eu nem vim fazer a matéria com o senhor, né? Era com o seu filho, mas o senhor tava aqui, aí eu fico. A pessoa se mobilizou, hein? Muito bem, Léo. Mas tem outro recado aqui? O que é que tem escrito aqui mesmo, hein? Olha, o seu Vicente... Tchan, 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 tchan. A cesta básica foi doada pelo seu Mário Braga, na Avenida Joaquim Ribeiro. Ô, que graça, o seu Mário, rapaz, Deus que lhe dê mais, pra nunca lhe faltar, meu rapaz. Amém. E aí, vamos então aqui, que foi que deu 50 reais, doado pelo seu Francisco Ribeiro, lá do bairro Três Andares. Ô, seu Francisco, Deus que lhe abençoe, seu Francisco. Ó, é, sabe quem doou lá do bairro São Cristóvão? Foi o seu Sebastião. Ele doou sem conta. Ô, que maravilha. Esse tem o coração de Deus. Olha aí, 100 com 50, dá 150, né? É, né? 150, vamos lá então. E ainda tem uma pessoa que doou, foi o João, o Rafael, o Marcelo, eles são músicos. Na hora você civilizou com a sua história que passou, e o pessoal doou então, pro senhor. É do trio sertanejo. Então, o trio sertanejo deu sabe quanto? 200 com... Ô, que bom. Jesus que dê uma recompensa bem alterada pra ele. Então, deu então com 200, mais 100, mais 50. Graças a Deus, né? Que honra. Deu um dinheirinho até mais ou menos, né? Que maravilha, rapaz. Olha aí, o sem conta. Ele pode pegar o dinheiro? Tem pra ela aí. Olha, ó, sem conta aí. O senhor quer que tem mais aqui? Mais 100, mais 100. Deu conta aí, meu irmão? Onde é? Deu quanto? 300. Ah, tá, mas era até 150, né? É. Falta 50, né? Falta. Ainda bem que você vem desalegrar, tanto financeiramente como em espírito lá. Assim, Deus é quem lhe dá a recompensa. Amém. Fica sensibilizado com o senhor e o senhor então vai melhorar, vai ter a cada vez melhor, tá legal. E vai ter uns dias melhores aí, com pelo menos ter mais alegria aí com a rainha, né? É, sim. Olha aí, tu come a chá sexta todinha e aí só tá um pulo pra puf, cair na cama com a rainha. É, pra dormir, pra dormir, que eu sou bom de cama. Entra aí. Eu sou bom de cama, eu me deite 7 horas, 7 e meia do outro dia, eu me levanto. Tá aí o seu Vicente, minha gente. Quem quiser ajudar mais o seu Vicente, tem um espírito assim muito legal. Vem ajudar aqui ele, tá bom, que mora aqui em Timor. Como é o nome daqui mesmo, minha gente? Vila Santa Isabel. E o número da casa? 3230. 3230. É complicado pra chegar aqui. É complicado lá, é. O Vicente ganhou a cadeira, tá bom? Eu mesmo vejo se isso fosse de vocês da imprensa, rapaz. Que procura sempre estar se comunicando com o município citado. Isso pra mim, eu acho que é, vamos dizer, o espírito é honesto. Tá entendendo? Porque muitos vêm sem aquela, vamos dizer, sem aquela convicção de fazer aquele ato de bondade. Já você não, a gente vê aí pela reportagem, tudo, a sua presença, a sua alegria que você nos transmite. A alegria que eu tô tendo agora, vendo o senhor, ficando alegre e achando boa a nossa presença, tá bom? Boa sorte, tá bom? Boa sorte. Hoje até mais. Chegando mais ajuda, a gente vem, tá bom? Tchau, seu Vicente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.